E aí Alex Martins É o DJ Alex O moleque é pra lá Desculpa a falta de educação DJ Alex É que nós tá rotando hit Solta a batida vai Eita, a letraia dos baile Tô mandelão E se minha ex ligar Eu já sei o que vou dizer Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você E se minha ex ligar Eu já sei o que dizer Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô com uma na norte, uma na leste, outra na sul Eu quero que minha ex vai tomar no cu Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Vivi encher no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, ir tomar no cu Manda minha ex, ir tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora vem de caô E aí Alex Martins É o DJ Alex, o moleque é pra lá Desculpa a falta de educação DJ Alex É que nós tá rotando hit Solta a batida vai E se minha ex ligar, eu já sei o que vou dizer Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Eu quero que minha ex vai tomar no cu Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Vivi encher no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, ir tomar no cu Manda minha ex, ir tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora vem de caô